Música E aqui nessa noite especial Reinauguração da Dominos Que está mudando de endereço Já tinha a Dominos em outro endereço E agora mais próximo de você Aqui na 9 de julho no Becovino Quem vai contar essa grande novidade É a Dani que eu tenho um carinho muito grande Por ela e feliz por estar mostrando Para o meu público Eu da mesma forma tenho um carinho muito grande Por você Solange A gente está muito contente porque a Dominos Ela já tem 5 anos na cidade Ela estava no endereço que não valorizava De fato o produto que ela tem É uma franquia americana Ela está em mais de 70 países Para a gente falar de uma forma mais simples Nos Estados Unidos ela tem A mesma importância de um McDonald's De uma Pizza Hut Então ela é concorrente direta da Pizza Hut Nos Estados Unidos Começou lá nos anos 60 Muito antiga Inclusive a receita da massa A forma de abrir tem uma receita de família Os produtos vêm com esse segredo de família Que a gente enquanto franqueado não sabe Porque os produtos vêm prontos A gente abre a massa na loja Mas de fato esse segredo é guardado a 7 chaves E é um produto muito bom Uma franquia que vem agora no estado de São Paulo Sendo conhecida Quando a gente abriu a loja Tinham 40 unidades no estado de São Paulo Agora já são 220 Então no estado ela está no melhor momento dela E a gente veio para o Beco Fino Porque surgiu essa oportunidade De valorizar a marca e a loja E a equipe que é muito boa E o produto no lugar que valoriza E que você visualiza Então veio num momento muito interessante Essa possibilidade de mudança E a gente está muito feliz E todo o layout a gente percebe Parece que a gente está nos Estados Unidos É gostoso, né? Vocês fizeram tudo na madeira No vermelho Bom, bom gosto é que não te falta Toda a experiência que você tem na sua área É, exatamente O projeto é um projeto padrão da franquia Então nesse sentido Não cabe aí um olhar específico meu Cabe a coordenação do projeto Então eu fiz o projeto Coordenei a obra junto com o arquiteto Andréa Rosa E seguindo todos os padrões da franquia Que tem essa relação muito forte com a marca nos Estados Unidos Então os sofazinhos são muito aconchegantes É uma marca também bastante voltada Além da família para o jovem É uma marca muito online Então você O ano que vem está chegando um aplicativo interessante É uma marca que na verdade eles falam que eles não vendem pizza Eles vendem inovação Então é um aplicativo que você pede Acompanha onde está a pizza Para chegar no local A gente tem, por exemplo Se a pessoa ligar, pedir Vier retirar aqui Retira em 15 minutos Ela chega em 15 minutos da mesa E cerca de 30 a 40 minutos Ela chega nas residências Então a Domino's Ela tem uma lógica de não vender pizza Mas vender inovação e tecnologia Tanto que a própria pizza mesmo Ela é feita num forno Uma esteira rolante Que é um forno super moderno Enfim, é um pouco essa a ideia O pessoal está aí conferindo todas as imagens Então tem que vir aqui no Beco Fino Tem estacionamento Fácil acesso Aqui na 9 de julho E também pelas redes sociais Também acompanha Sempre novidades, promoções Que a gente vai falar com o Tiago Daqui a pouquinho Vocês vão conferir a matéria Sucesso sempre para você Agradeço querida Queria convidar os clientes Para provar essa delícia Que é não só a pizza salgada Mas a pizza doce Outros acompanhamentos A Domino's está aí de portas abertas E o Tiago também faz parte De toda essa coordenação aqui Da Domino's Administrativa, né Tiago? E vamos contar para o pessoal Eu acompanho muito Nas redes sociais E eu vejo que sempre tem Muita promoção O dia O combo E é legal a gente falar disso É importante, né? Sim, com certeza Na verdade a Domino's Ela tem muito esse formato De trabalhar Com promoções Com esses combos, né? E seriam combos Para qualquer tipo de fome Quantidade de pessoas, né? Tem desde duas pessoas Até dez pessoas, né? No site A gente tem até o site Lá domino's.com.br Você pode fazer o pedido por lá E lá mesmo eles dão uma sugestão Ah, você está com quantas pessoas? Você está com muita fome? Pouca fome? Então eles já dão a sugestão Conforme a sua fome O número de pessoas No site dá para você fazer o pedido Por lá também Fazer o pagamento É bem bacana Interativo Tudo pelo site E aqui também A gente trabalha bastante Com os combos Daí tem a promoção Daí tem a promoção das favoritas, né? O combo sempre sai A pizza mais o refrigerante As favoritas são só as dez pizzas Mais conhecidas da Domino's E que tem um preço Mais Assim Assim Acessível Acessível Exatamente Terça tem uma novidade de terça Sim Toda terça a gente tem a terça em dobro Você compra uma pizza média ou grande E a outra você leva de graça E além do site também Tem o delivery Vamos falar do delivery Passar o telefone também A ideia é que seja bem rápido Chega em casa, não é isso? E quentinho é isso? Exatamente Na verdade A Domino's Os pilares da Domino's são O preço justo Altíssima qualidade E a velocidade Sem igual, né? E ao meu lado aqui A gerente da loja Aqui a Domino's A Thaís Vamos contar um pouquinho Pessoal Lógico Muita gente já conhece a Domino's Só que agora Aqui no Beco Fino Muito mais Fácil o acesso Aqui na 9 de julho Vamos contar um pouquinho Como que funciona essa loja Vocês tem todo um treinamento, né Thaís? Correto A gente passa por uma seleção de treinamento Sempre com a ajuda do administrador Pra cada dia a gente tá Aperfeiçoando mais a mão de obra Porque é um tratamento de fast food Comida rápida, né? E a gente preza muito Pra que saia rápida e quente Com uma ótima qualidade Então o cliente chegou Ele já vai ali no balcão Já tem o cardápio Ele já escolhe o que ele quer O cardápio é muito legal, né? Bem assim Acessível Letras grandes É fácil de visualizar E já escolhe Vocês tem pizza Mas tem outras coisas também Tem sim A gente tem uma variação, né? Mas sempre saindo Nunca saindo do padrão da massa, né? Porque o nosso objetivo É sempre vender a massa, né? Porque a Domino's É uma franqueada de massa Então ela tá sempre dentro Desse mesmo ramo, né? A gente tem a Brotinho Tem o Cheese Bread Tem a pizza individual Você pode fazer ela meia-meio, né? E a gente também tem um lanche, né? Que faz pouco lançamento Faz pouco tempo que foi lançado É uma massa diferenciada E a Patrícia aqui tava me contando Que já, enfim, consome a pizza Domino's Há muito tempo Toda a família, né, Patrícia? Desde quando era no outro endereço? Sim A gente ama essa pizza É a nossa preferida Toda semana a gente tá aqui pedindo Maravilhosa Tem alguma específica Que a família gosta de comer? Sim Nós gostamos da peperoni E a marguerita Hoje nós vamos buscar essa daí Maravilhosa E você também Pede também no sistema delivery? Sim As crianças fazem festa em casa Pede pra todo mundo A qualidade é sempre impecável E aqui é o meu lado A Sandra querida aqui E que gostoso Chegando no Beco Fino Essa grande novidade Domino's Que bom, né? Muito legal, Solange É uma alegria pra gente Assim no Beco Fino Que a gente vem sempre trabalhando Pra ter novos lojistas E conservar os que estão aqui Porque a gente tem lojistas de 20 anos Mais de 20 anos Então é muito legal Ter essa parceria Todo mundo feliz Trabalhando muito Beco Fino procurando inovar E sempre melhorar cada vez mais Então a Domino's vem pra Incrementar ainda mais O nosso mix, né? E é uma alegria pra gente Receber a Domino's Pizza Transcrição e Legendas por Quintena Coelho backoz